Gente linda, tô aqui de volta para o projeto cabeluda da Cabelo Secret, tá? E dessa vez, ó, tem filhinho novo, tem lançamento aí, babadeiro da Cabelo Secret. Esse é o tônico Hair Splash, também do projeto Cabeluda. Calma, que já já eu falo mais dele, mas quero começar falando desse aqui que vocês já conhecem, já é velho conhecido, aliás, aqui do canal, né, que é o shampoo Crescimento Saudável da Cabelo Secret. Pra quem nunca viu resenha aqui, eu vou deixar aqui abaixo, resenha, shampoo estimulante, tá? Ele estimula o crescimento dos fios, tem ação anti-caddy, anti-quebra também. Shampoo liberado pras técnicas aí de low pool, e gente, ele é enriquecido com broto de bambu, gengibre, óleo de abacate, alecrim e óleo de rícino também. Ele tem um cheiro, gente, que é uma delícia, eu sempre falo do cheiro dele, porque é uma delícia o cheiro dele. Parece um perfume mesmo pro cabelo, e é aquele tipo de shampoo que limpa tanto o fio quanto o couro cabeludo suavemente, traz uma limpeza suave, porém eficaz pra estimular o crescimento saudável do seu cabelo. Esse aqui já é o terceiro, eu acho, tá? Que a Cabelo Secret me manda. E assim, a gente usa até o final. O meu marido, que tem problema de calvície, já falei com vocês, ele ama esse shampoo, é um dos favoritos dele. A aplicação, como eu já falei pra vocês em outros vídeos, é super simples, fiz a utilização dele hoje, higienizei o meu couro cabeludo antes de aplicar o tônico, que eu já vou falar mais pra vocês. E ele pode, ele tem pH 4,5, que é um pH bem balanceado. Vamos falar agora do nosso filhotinho, gente. O tônico Hair Splash, que ele promete também força e crescimento dos fios. Esse tônico, ele pode ser utilizado no couro cabeludo e também nos fios, tá? Ele não contém álcool na composição, então você pode utilizar até duas vezes por dia, que você não vai sentir o seu cabelo emplastado, aquele efeito duro. Geralmente, alguns tônicos que têm álcool na composição, o cabelo fica duro, você não consegue mexer assim. Com esse não acontece isso, tá? Ele é enriquecido com hibisco, pimenta caiena, cafeína nidra, jaburandi, broto de bambu, alecrim e gengibre, tá? Tudo isso pra estimular o seu couro cabeludo e fazer o seu cabelo crescer mais rápido e mais fortalecido. Ele tem um cheiro muito suavezinho. Me lembra um pouquinho o cheiro do gengibre, mas tem uma fragrância de fundo, assim, muito gostosa. Uma fragrância, um cheirinho limpo. E fica no cabelo esse cheirinho. Eu mostrei aí nas imagens pra vocês como eu faço a aplicação. Geralmente, eu aplico ele após fazer o tratamento com a máscara. Já tem resenha aqui no canal da máscara H&R, lá da Cabelo Secret, que é essa que tá aparecendo aqui do lado. Se você não viu o resultado dessa máscara, confere aqui no box de informações, que eu vou deixar o link pra vocês. Você vai lavar o seu cabelo com o shampoo aí do Projeto Cabeluda, trata o seu cabelo com a máscara, tá? Enxágua e depois que você enxágua o cabelo limpinho ali, você vem aplicando no couro cabeludo. Como eu disse, você pode deixar cair pro comprimento, não vai fazer mal nenhum, tá? Clicando assim, separando, mexa, borrifando, assim, com abundância mesmo, tá? E depois que eu borrifei já por todo o couro cabeludo, eu venho fazendo aquela massagem gostosa, que é super importante também. Pronto, gente. Não precisa enxaguar, você pode finalizar o seu cabelo do jeito que você quiser. Como aqui tá muito quente, eu tenho deixado meu cabelo secar bastante ao natural. E depois eu venho finalizando com o secador ou com a escovalizadora e tá tudo certo. Então tá aqui pra você que procura um crescimento acelerado, um crescimento saudável. Se o seu cabelo não cresce aí por mês, vai medindo. Se ele não cresce, pelo menos um centímetro e meio por mês não tá normal. Você precisa de alguma coisa pra acelerar, estimular o seu couro cabeludo, deixar o seu cabelo, o couro cabeludo mais saudável. Vai fazer o seu cabelo crescer mais rápido, com toda certeza. Esses dois produtinhos aqui totalmente liberados, low pool, naturais, cheirosos, minha amiga. Não tem como você não entrar pro time aí das cabeludas, tá? Projeto cabeluda na cabeça. Ó, tem cupom de desconto especial pros seguidores aqui do canal que tá aparecendo aqui na tela. O link de compra vai estar aqui abaixo. Segue a Cabelo Secret lá no Instagram, que é esse endereço que tá aparecendo aí também. Espero muito que vocês tenham gostado, minhas cabeludas, de mais essa novidade. Eu fico por aqui. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Abertura